Este pequeno aparelho, instalado nas entradas e saídas deste shopping de Goiânia, faz a contagem do fluxo de clientes. Essa medida volta a ser usada depois das restrições impostas no ano passado. A quantidade de pessoas que circulam pelo local é repassada para uma central, que monitora a capacidade máxima de 50%, conforme determina o novo decreto municipal. Quando o limite é atingido, a entrada de novos clientes é proibida, até que outros deixem o local. As regras são idênticas às impostas ao setor de bares e restaurantes. E para garantir o cumprimento da medida na praça de alimentação, a direção do shopping determinou a retirada de 50% das cadeiras e mesas, com distanciamento quase que exato de um metro e meio. E as medidas sanitárias continuam sendo seguidas à risca. A gente vem aplicando outras diversas medidas desde a abertura, como eu falei, com a instalação de álcool em gel em todas as portarias, elevadores, pontos estratégicos do shopping, distanciamento nas escadas solantes, direcionamento do fluxo, higienização constante de corrimãos, de locais de alto fluxo, dentre outras medidas para preservar a saúde dos nossos colaboradores, visitantes e todas as pessoas que circulam o nosso shopping. É um trabalho para a sociedade, né? Todo mundo faz a sua parte, cada um faz um pouquinho e todos saem vencendo. As lojas também monitoram a quantidade de clientes. Esse gerente conta que sentiu uma redução nas vendas, mas que a medida é mais flexiva do que as impostas no ano passado. Em relação aos 50%, hoje a gente tem essa desvantagem, né? De pessoal se retrair um pouquinho, porque teve muita gente que pegou essa variante, teve muita gente gripada, então assim, o pessoal está um pouco mais passivo, está mais cauteloso nessa vinda. A vendas deram uma caída, assim, bastante, ainda mais nessa reta final de janeiro.